MÚSICA 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 Dá outra aí, dá outra aí, só pra relaxar, só pra me sair Dá outra aí, dá outra aí, é de bala e mar, que eu vou curtir Aqui tá bom, mas vou negar só, tá tudo legal, eu sou autossal Tá rolando o sol, tá pintando o clima, vou curtir a noite, não passo a mina Dá outra aí, dá outra aí, só pra relaxar, só pra me sair Dá outra aí, dá outra aí, é de bala e mar, que eu vou curtir Aqui tá bom, mas vou negar só, tá tudo legal, eu sou autossal Tá rolando o sol, tá pintando o clima, vou curtir a noite, não passo a mina Show! Ei, tá moleque chorando, a galera gritando a gente Tá legal, tá legal, eu sou autossal Eu, 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 tá legal, tá legal, eu sou autossal Eu, 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 tá legal, tá legal, nega Eu, 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 sou autossal Eu, 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 tá legal, tá legal Eu, 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 sou autossal Eu, 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 se for Tora, tora, tora Ei, caminagem, galera